Oi gente, tudo bem? Eu tô sumidinha daqui, né? Eu não ia vir falar isso aqui agora, mas eu preciso, porque eu preciso voltar pra minha vida normal? Eu ofereci terapia de casal, eu ofereci os caralho tudo, gente. Ele não quis, ele tava decidido. Quando ele me falou que eu não tava bem, a primeira coisa que eu quis fazer foi oferecer ajuda. Falar pra que eu ia ajudar ele a se tratar aqui, que a gente podia fazer isso juntos, que eu também tava com alguns probleminhas psicológicos, eu ia fazer junto. Terminada a forma que terminou, ele nem ter tido a coragem de conversar comigo pessoalmente. Isso eu não esperava dele, porque ele não agia assim. Então eu não sei realmente o que passa na cabeça dele. Mas... E eu vou ficar um tempo sumido, o tempo que eu achar necessário. Desculpa, eu não queria, eu tô chorando tanto. É verdade que eu realmente não consigo entender. E é isso. Gente, eu me levantei pra dar uma andada, que senão eu fico louca. Tanto que eu já acertei, vocês não tem noção, mas ok. Enfim, eu não quero transformar o Henrique num monstro. Eu não vou esquecer as coisas boas que a gente viveu, ele foi incrível pra mim. Mas por isso que me magoou tanto. Meu querido. Mas ele tá decidido, tá? Eu sei que isso dói, não só em mim, mas em todo mundo que gostava da gente. Mas eu preciso seguir minha vida mais uma vez na cidade, aqui em casa, pra mãe dele. Mas isso porque a minha família tava aqui o tempo inteiro, porque eles estavam cuidando de mim na recuperação. Porque... Um pré-diagnóstico, né? Porque não dá pra ter certeza, assim, na primeira consulta. Mas ela disse que eu provavelmente tenho o borderline. Estou tomando medicamento, vou fazer o tratamento. Mas enfim, gente, tudo isso pra mim poderia ser... Ele só ficava de cabeça baixa, não olhava direito no meu olho. A mãe dele disse algumas coisas pra mim, que podem ter sido motivo do término. Só que eu acho que tudo... Tudo... Não, é pra resolver, ainda mais porque a gente tem tanta coisa em jogo. A gente acabou de se mudar pra uma casa que é caríssima. A gente acabou de, sabe, conquistar tanta coisa junto. É... Ele falou que tava se sentindo sem privacidade aqui em casa, pra deixar no tempo dele. Quando, de repente, nesse dia... Nesse mesmo dia que eu achei que tava tudo bem. A mãe dele chegou aqui junto com a minha mãe, porque ele chamou as duas. Pra contar pra elas que queria terminar comigo. Pra elas me contarem. Um outro motivo que pode ter sido é que ele dizia que eu era um pouco agressiva quando a gente brigava. E aí eu fui atrás disso pra descobrir o porquê que eu era assim. E eu fui diagnosticada por uma psiquiatra. No dia que ele resolveu terminar, eu achei que tava tudo bem. É... A gente acordou. Tudo foi normal. Ele tava estranho há um tempo, mas eu perguntava, perguntava. E ele não me falava o porquê. Tô me perguntando por dias. É... Eu disse que não tava bem psicologicamente. Que precisava se tratar e por isso ele queria terminar. Eu e o Henrique não estamos mais juntos. É... O porquê? Eu também não sei ainda. Tô tentando descobrir. Mas ele não me fala. Ele foi embora de casa. Tem uns... Então, irmão... No, não sei. E aí...